Olá, meus queridos, hoje tenho para vocês um tutorial de maquilhagem e de cabelo para aquelas pessoas que têm pouco tempo e andam sempre a correr. Uma maquilhagem neutra que vai dar com tudo. Comecei por aplicar este creme de avena, é muito importante hidratar a pele e de seguida fiz a correção das minhas olheiras. Usei esta paleta, que encontram facilmente no ebay e em algumas lojas semelhantes, tipo Dresslink. Fui também a colocar o corretivo em alguns pontinhos, algumas manchas e usei o corretivo verde para os pontos avermelhados. Vou usar este pincel da Real Techniques e a minha base da Rimmel. Está ligeiramente mais escura como o meu tom de pele porque eu entretanto fiquei mais branca. Vou aplicar na mão e depois na zona dos corretivos eu vou dar pancadinhas e na restante pele vou espalhar a base com movimentos circulares, o que vai bem conforme. Vou aplicar também no pescoço para tentar disfarçar ao máximo a tal diferença de tom. e depois no final vou passar com as mãos, principalmente em zonas de dobras, como é ali no nariz e no resto da face também porque eu acho que o calor das mãos vai ajudar a base a aderir bem à pele e a ficar mais bem espalhada. Vou aplicar um pó translúcido da MAC porque eu acho que é super importante para ajudar a manter a base fixa durante o dia todo e também para peles oleosas é o ideal. Não vou aplicar além da zona T e no resto da cara para dar durabilidade à maquilhagem. Nos olhos vou fazer uma coisa super simples. Vou usar este lápis da Catrice neste tom assim beige para abrir o olhar ali na linha d'água. A seguir com um pincel de esfumar pequenino vou usar aquele tom de marrom bem clarinho só para marcar ali abaixo da linha d'água na zona ali rentóxilis. Com o mesmo marrom vou aplicar no côncavo. Estão a ver? Assim do olho aberto e marcando ali naquela zona vão logo deixar o olho com um ar totalmente diferente. E é uma cor que é mega usável e dá com tudo. E dá logo aquele ar de tchanã sem dar muito trabalho. E o castanho é sempre uma cor chique. Para iluminar ali o rosto vou usar este corretor e iluminador da Makeup Revolution. Abaixo dos olhos, no nariz, na testa e também limpo um pouco no queixo e por cima do queixo. Para bater podem usar pincel ou esponja eu optei por uma esponja e com batidinhas. Para fazer o contorno vou usar este pó bronzer da Rimmel e este pincel da Real Techniques que eu adoro. E vou fazer na forma de três. Começo ali na testa, faço ali na zona da cheekbone, da maçã do rosto e depois na zona do osso da mandíbula. E agora do outro lado, testa, depois vamos à maçã do rosto e depois ali ao osso da mandíbula. Depois vão dando assim alguns retoques para esfumar mais o tom e para ficar tudo mais natural. Como blush vou usar este de uma coleção ainda antiga da H&M porque gosto imenso. Vou fazer a minha técnica de sorrir e depois vou partir ali da maçã do rosto para a zona onde coloquei o bronzer. Só para dar ali um arzinho de sabote. O contorno do nariz, podem ou não fazer, depende também se estão com mais ou menos tempo a usar este pincel. E o bronzer dá um bocado da Rimmel e vou fazer ali uma linha de cada lado do nariz e por baixo de modo que ele pareça mais fininho. E já está? Espera lá. Não. Eu acho que se tiverem tempo, lá está, podem também arranjar as sobrancelhas porque mudam logo o olhar. Vou usar este do pincel que tem duas partes e com a escova vou pentear as sobrancelhas e depois com esta parte vou utilizar este Eyebrow Kit da H&M, também ainda da coleção antiga. Aquele tom de castanho intermédio e vou então preencher as sobrancelhas porque dão muito mais força ao olhar. No final de preencher as sobrancelhas eu gosto sempre de voltar a passar a escovinha porque ajuda a esfumar e as bater e a dar um ar mais natural. E claro, o Rimmel e o batom. Este Rimmel é da Rimmel, pois é, é verdade. E vou só aplicar nas pestanas superiores porque o meu olho, pronto, digamos que não é gigante e se eu aplicando só na parte de cima, damos assim um... Criamos um olhar maior, damos abertura ao olhar e é isso que eu pretendo. E assim também não se foca tanto nas olheiras que posso ter porque ser mãe de recém-nascido é ter olheiras todos os dias. Este batom é mega neutro, dá para vocês também usarem com tudo, lá está. Que é o objetivo deste tutorial, é uma maquilhagem neutra rápida e que vocês possam usar no dia a dia. E é do Boticário e tem este tom lindo e maravilhoso que eu gosto muito. E eu nem sou de gostar muito de tons assim, nudes, digamos assim, ou mais claros. Discretos, fala, eu gosto de cores mais brilhantes normalmente. Não precisam de contornar antes com um lápis, eu acho que com este batom e com muitos outros é possível ficar bonito sem fazer isso. Agora sim a maquilhagem está pronta e estamos lindas e maravilhosas, mas este cabelo, o que é que vamos fazer a este cabelo? Pois é, vamos lá, continuar a ver porque eu vou vos explicar. Não vai ficar assim simplesmente surto porque pronto, não é boa ideia. O que eu vou fazer é aplicar-se shampoo seco até porque eu já estou num bad hair day. E depois vou apanhar o cabelo. Agora vocês dizem, o que? Cabelo apanhado? Não, claro que não. Não é esse o mega penteado que eu vos quero mostrar. Vou usar ali o Babyliss, mas primeiro vou aplicar este protetor térmico nas pontas. Agora com o Babyliss, peguem assim nos pedaços de cabelo, vou dividindo e depois vou ter assim uns jeitos no cabelo assim mais bonitos do que estava antes. Vocês já vão ver. Quando já tiverem passado o Babyliss em todas as mechas, o que é que vão fazer? Vão soltar o cabelo. E não, não vai ficar assim. Agora vão fazer ali uma divisão nesta parte de cima. Bom, eu vou usar na mesma unvisibubble, acho que é assim que se diz, para o eu que seja. E vou apertar ali, vou puxar o mais para cima possível, ali o rabinho de cavalo e depois vou assim puxá-lo para a frente. De um lado e do outro. E também vou segurar no elástico e puxar o cabelo na parte da frente, assim dar um certo volume, porque eu não gosto que fique agarrado à testa. E eu adoro este penteado, tenho usado muito ultimamente, acho que dá logo assim um tchanã. E até parece que o cabelo fica mais comprido, a sério. Ou então, é impressão minha. Mas eu gosto imenso, olha, eu acho que é mega prático. Então, obrigado por assistirem ao vídeo. Metam um like. Subscrevam o canal, compartilhem com os vossos amigos e até o próximo vídeo.